Estamos escondendo mais de 5 mil reais para uma pessoa que juntar esse lixo que vai ficar no chão. Espero que ela encontre, espero que seja uma pessoa que tenha um bom coração e que esteja necessitada. Amigo, 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 tudo bem? Oi, amigo, tudo bem? Ô, rapaz, eu vi que você estava juntando o lixo ali, você foi o único que juntou o lixo ali, rapaz. Meu, parabéns pela sua atitude, eu vi que tinha até um homem que queria implicar com você lá, porque ele jogou a garrafa no chão lá, jogou nos seus pés lá e queria arrumar a confusão com você, né? Ah, eu estou acostumado já, todo mundo faz isso, joga lixo na rua. Sim, sim. Ofende a gente, tudo, eu estou acostumado já, faz parte, né? Poxa, cara, será que a gente pode conversar um pouquinho? Uns 5 minutos? Não vai dar, não, eu estou procurando algo que eu comer, então... Sério, cara? Obrigatão mesmo, mas... Não tem como mesmo? Não, não, obrigado. Tudo bem, então, amigo. Moço, moço, não, 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 moço, por favor, não, não comendo comida do lixo não, cara, por favor. Eu estou acostumado. Não, cara, peraí, eu vi que você cata a reciclagem, eu queria entregar isso aqui para você, talvez você possa fazer um bom proveito disso aí. Obrigado mesmo. Será que a gente pode conversar um pouco aqui mesmo? Tem problema de eu conversar contigo pelo menos uns 5 minutos? E eu vi que você está com fome, cara, eu queria, na verdade, entregar para você isso aqui. Não come mais não, por favor. Obrigadão mesmo, viu? Pode comer, cara, por favor. Faz tanto tempo que eu não... Sabe, eu não ganho um desse aqui, ó. A gente só vive pegando esses... Porque as pessoas não sabem, sabe? Mas os lixos aí tem bastante comida boba. Não, mas por favor, cara, não faz isso não. O pessoal desperdicia a comida demais. Não, não faz isso não. Aí a gente vai pegando, às vezes acha um tomatinho, acha uma fruta legal, sabe? Será que eu posso ligado mesmo, viu? Você vai sentar aqui para a gente conversar um pouco? Tem problema? Ah, se você quiser, pode. Posso? Eu nem perguntei seu nome, como é que o senhor chama? É José. Oi, José. Tudo bem? Prazer. Tudo bom. Eu sou o Leonardo, vou sentar aqui então para a gente conversar um pouquinho? Tá bom. Eu fiquei curioso, inclusive pela sua atitude lá que você teve, você juntando lá os lixos lá e tal. Isso não é comum a gente ver nas pessoas. As pessoas costumam jogar as coisas no chão e não estão nem aí para o que vai acontecer. E assim, por que você hoje está nessa situação, cara? Então, as pessoas primeiro não... Elas vão ao respeito. Ó, que lugar tão bonito aqui assim, né? A criançada gosta de brincar, tudo. E faço isso por conta que eu há uns sete anos atrás... Sim. Eu tive um câncer, né? Sério, cara? E eu era casado, tudo. Tinha... Tenho, né? Uma filha pequena. Poxa. E... Com o câncer, tudo, eu... Perdi minha família. Sério, cara? Perdi minha esposa, minha mulher. Perdi a minha filhinha. E... Elas foram morar em outro país. Sério? Mas elas abandonaram você por causa que você estava com essa doença? Achavam que você ia morrer? Sei lá, alguma coisa assim? Elas falaram que ele não vai aguentar, vai morrer isso, aquilo. Eu tinha um comércio legal, ganhava meu dinheirinho. Sabe? Até fazia esses salgados para vender. Sério? E aí, do nada, veio essa doença. E a hora que eu estava começando a me reerguer, sabe? Sim. Aí veio a pandemia. Poxa, cara. Aí eu tive que ficar na rua aqui ajudando, pegando, juntando as coisas para sobreviver. Não tem ninguém que possa te dar uma ajuda, não tem ninguém perto assim que consiga, sei lá, e estender a mão para você de alguma forma, algum parente, alguém assim que, sei lá, alguma ONG que possa te... Minha família era ela, minha esposa e minha filha. Não tem mais ninguém, não. Poxa, cara. Mas faz parte. Ela está bem, graças a Deus. Minha filha está bem. Sério, cara. Elas... Lógico que a saudade que eu tenho dela é... É grande, né? Porque eu gosto bastante de crianças, sabe? Poxa, cara. Então, dali então, você passou a viver nessa situação? Sim. Aí eu, agora eu ando. Você não tem nem onde ficar? Não, tem um viaduto ali. Eu durmo debaixo do viaduto com os outros amigos que a gente faz na vida, assim, sabe? Poxa, cara. Você não quer um pedaço? Cara, eu aceito o pedaço, cara. Eu aceito sim. Eu aceito. Muito obrigado. Tá bom, viu? Muito obrigado por compartilhar comigo. E, assim, Como é que é pra você lidar com essa situação? Outrora você tinha uma família, você tinha sua casa, você estava começando a ter a sua estabilidade, e, de repente, as coisas viraram, assim, de uma hora pra outra, assim... A gente tem que ser forte e lutar, né? Lutar, nunca desistir, porque se a gente desiste, aqui não funciona, né? Se aqui não funcionar, ó, começa a se envolver com coisas que não deve. Então, não, é acreditar que uma hora vai melhorar. Não, com certeza. É sempre isso. Com certeza. E uma hora vai melhorar, uma hora eu vou conquistar tudo que eu tinha de volta, com certeza. Tudo que eu, sabe? Voltar a fazer meus salgados, vender. Esse período que você tá na rua, assim, de quanto tempo que você tá na rua, assim? É desde a pandemia, então já faz uns três, quatro anos, né? Caramba, cara. Três, quatro anos. Você, assim, por estar na rua, o ambiente ali é propício, você chegou a se envolver com alguma outra coisa, com bebida, com alguma outra coisa, assim? Não, não, eu não me envolvi com bebida, nunca bebi, nunca fumei. Poxa, cara. Eu só fico aqui catando, recolhendo os lixos que as pessoas jogam, isso é isso. E, assim, hoje é difícil ver uma pessoa, a grande maioria das pessoas hoje que estão numa situação de rua, assim, a grande maioria acaba se entregando pros vícios, né? Pras bebidas, pras drogas e tudo mais. Mas, você é um cara guerreiro, cara, você é um cara que eu acredito que tem tudo pra conquistar, reconquistar a sua vida novamente. E como que foi pra você lidar, assim, com a situação de, estava doente, foi abandonado pela família e agora tá nessa situação, assim? Então? É bem complicado, porque você tem tudo e do nada você perde tudo, né? Hoje é claro. Você perde família, perde esposa, filha, ainda tem uma doença, você não sabe se vai estar vivo amanhã ou não. E outra, você não teve culpa de nada, não fez nada que ocasionasse isso acontecer na sua vida. Não, eu tive uma doença que todos têm quando chegam na minha idade, que é o linfoma, né? Sim. É uma doença que quando dá 40 anos de idade, ela aparece nos homens. Poxa, cara. Eu completei 40 anos e ela apareceu e... Poxa, cara. Perdi 30 quilos em um mês. Não, mas eu... Mas então, eu quero agradecer mesmo, viu? O que a sua filha representa pra você hoje, cara? Tudo. Eu tô lutando, eu faço tudo isso aqui, ó. Sim. Então, um dia eu conseguir ver ela de novo e abraçar ela. Sim. Então, todo esse esforço é por ela. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar a ver ela, vou abraçar ela. Eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer pelo lanche, tá bom? Eu... Poucas pessoas fazem isso com a gente. Agora eu vou continuar na minha batalha aí, vou... Você vai continuar fazendo os seus afazeres? Eu vou recolher mais lixo, que alguns eu levo pra reciclar depois, ganho dinheiro com isso. Vou guardar isso aqui, que já tem minha jantinha hoje, né? Hoje eu já garanto a minha janta também. Você continua com esse coração que você tem. Eu tenho certeza que qualquer hora um milagre pode acontecer na sua vida e ela mudar assim de uma hora pra outra. É quem acredita, quem tem fé sempre conquista. Parabéns. Obrigado. Você merece. Continua nessa força que eu tenho certeza que de uma hora pra outra a sua realidade pode mudar. Amém. Amém. Deixa eu ir lá, ó. Eu acho que ele ainda não percebeu que dentro daquela sacola tá cheio de dinheiro. E mal sabia que vai acontecer um milagre hoje na vida dele. Vamos abordar ele? Fala, José. Tudo bem, meu querido? Opa, tudo bem? Você conseguiu conferir aquela reciclagem que eu entreguei pra você? Ainda não. Eu vou juntar o resto dos lixos que tem aqui e tudo, aí depois eu confiro. Ah, então tá bom, então. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar uma boa... algo muito bom hoje. Tenho certeza que sua realidade pode mudar a qualquer hora. Tá bom, então. Obrigado, hein? Te desejo muita sorte, meu querido. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom, eu acho que ele vai... Olha lá, olha lá. Eu acho que ele vai conferir agora, hein? É só ver a reação dele. Olha lá. Olha lá. Poxa, cara. Você merece. Olha a reação dele. E aí, meu querido, tudo bem? Você encontrou bastante coisa interessante aí? Eu acho que é alguma coisa... Tem alguma coisa errada aqui, ó. Meu querido. Eu acho que esse pacote é seu, pô? Não, meu amigo. É pra você. É seu pacote. É um presente pra você. Pra mim? Pelo seu ato de bondade. Eu queria dizer pra você que isso é um experimento social. O meu trabalho é procurar pessoas de bom coração e pessoas necessitadas assim como você. Eu queria te parabenizar. Parabéns por esse coração maravilhoso. Mas é meu mesmo? É seu, meu querido. Por favor. Eu acho que o que tem aí dá pra resolver boa parte dos seus problemas. E... Vamos sentar ali um minutinho? Será que a gente consegue sentar ali? Dois minutos. E aí, José? Você ficou feliz pelo que você encontrou? E aí, eu... Pra você, cara. Você merece. Eu nem sei como agradecer, viu? A gente sofre tanto aqui nesse... Essas vidas aí na rua aí, fazendo, recolhendo. Você merece. Sendo maltratado. Você merece, meu querido. Você é um cara de um bom coração. Tô vendo que você tá um pouco emocionado. Porque é um filme. Poxa. É um filme que passa na cabeça, sabe? E eu tenho certeza que esse filme hoje tá terminando com uma história feliz. Tenho certeza disso. É um filme... Eu só tenho que agradecer a você... Poxa, cara. Porque... Eu não preciso. Eu... Eu raramente eu consigo pegar algo assim, ganhar algo de alguém. Às vezes alguém dá um pão, mas isso aqui dá umas moedinhas. Sim. Mas isso aqui é muito importante. Eu vou poder ajudar. E quem sabe, que é o mais importante... Sim, sim. Juntar o dinheiro pra eu voltar a ver a minha filha. José, eu quero propor um algo pra você. Eu quero tirar você da rua, cara. Se eu propor pra você o emprego da minha empresa, você trabalharia comigo? E além de tudo... Eu tenho um espaço aqui que geralmente eu usava pra alugar. Nós temos alguns empreendimentos aqui e eu queria que você ficasse lá. até você conseguir se reerguer. Você não vai me pagar nada. Que você precisar de roupas, de alimentação. Eu quero propor pra você esse lugar pra você ficar em um tempo indeterminado. Você vai trabalhar comigo na minha empresa? Vai ter esse lugar pra você morar? A gente pode até ver a possibilidade de um advogado e tudo mais pra gente poder ir atrás da sua filha e vocês estarem juntos novamente. Você merece. Eu tenho o que falar. O senhor tem que agradecer mesmo, viu? Você merece. E eu vou honrar tudo isso que você está me fazendo. Você pode ter certeza. Você merece, cara. Parabéns. Obrigado, viu? Eu queria saber se eu posso te dar um abraço. Pô, lógico. Eu vou te dar um abraço.